Olá meus putos do aço, como é que é? Deixa-me fechar aqui a válvula do ruído e se calhar aqui o tijadilho está bem, hoje vou sortear o Punto GT é o dia, tem que ir mais devagar, isto é muito arruído mesmo com os cabos puxar, isto é muito arruído, é carro do aço hoje é o dia do sorteio do Punto GT eu não sei quando é que vou lançar o vídeo eu tenho lá umas quantas coisas para fazer mas no dia que eu estou gravado é o dia do sorteio eu estou a ir agora a ter com a malta com os youtubers todos vamos preparar lá a recepção aos participantes do sorteio e à malta que vai assistir ao sorteio vamos estar lá preparados para os receber vamos preparar tudo entretanto vamos almoçar e depois às duas horas já começa a chegar a malta e vamos passar ali um bom bocado conversar um bocado sobre carros trocar umas ideias depois colocar a mão na tomba e sacar o cupom vencedor do feliz contemplado do Fiat Punto GT e eu para ir ao sorteio do meu Punto GT qual a melhor maneira? é indo num carro a sério que é no meu K20 vai malta fiquem comigo GAS GAS malta do aço já chegámos temos aqui o meu condutor do Punto GT que eu não conseguia trazer dois carros ao mesmo tempo então temos aqui o driver calma opa ali temos um Punto GT aqui temos um carro a sério este não é para surpear aquele é que é temos aqui o super patrocinador quem? 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 onde é que está o ganho? se não fosse ele estava mal ainda o Punto GT estava sem juntas eu faço super patrocinador não surpeio não, o Honda não o Honda não agora aqui em direto olha aqui em direto olha aqui em direto olha aqui em direto está lá o Honda temos aqui o Punto GT que está aqui com uma jantola brutal uma jantola brutal agora vamos esperar que a malta cheque ainda é cedo temos aqui este parque todo para encher ou não? se não vier malta não vai ser não, vai vir vai, fica por aí que já continuamos com mais filmagens olha, és tu que és o JPJR? oi eu tenho nada que fazer não tinha nada a comer no cenário mas não vai, eu vou dizer como é que tem isso foi o quê? 10 euros a cada ui de gota? foi 10 euros a fazer? vaquinha, vaquinha mais ícone vaquinha olha lá isto é, isto é o carro do carnaval é verdade isto é um carro alegórico tens de pensar que estás no Brasil não gosto tens de pensar que estás no gosto, sim senhor estás giro, sim senhor mas olha lá, isto não é o Brasil não há aqui samba como é que é? vamos embora a arrumar as máquinas estão todos a dizer que chegaram só a esta hora por tua causa mesmo é sério aí Bem, já estão aqui os youtuberos todos, youtubero, já chegaste? Está aqui o SRPJ, está aqui a restante malta, quem és tu? Baguete. Temos aqui o Icones, que é o gajo que edita bem, eu não gosto de nada dele porque ele edita boeda bem. E tu, chegou cá o morto ou não? Olá, está tudo bem? O homem do... Tu não és conhecido meu, só estou filmando os conhecidos. É o preço no próximo vídeo. Bem, está aqui a malta toda, o homem dos skylandes que não trouxe nenhum. Não, 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 hoje estou de falta. Como é que eles estão onde? No Monaco? Estou na garagem agora, agora está a neve, vai para a garagem. Resumindo, está aqui a malta toda, só falta mesmo ir almoçar. Comida! Hã? O que é que é comida aqui? Agora a gente quer estar comida a fazer. Agora é que estou lá com os bem. Deste lado, temos aqui mais malta, quem são vocês? Apresentem-se. Pessoal do Norte. Pessoal do Norte. É, pessoal do Norte é muito baixo. Pessoal do Norte é muito baixo. Pessoal do Norte é muito baixo. Chega ali pessoal do Norte, aqui pessoal do Norte. Esta gente não tem nome. O que é que andaste aqui a fazer? O que é que andaste aqui a fazer? Foi a ver o óleo. Foi a ver o óleo e esquecem foi de abrir o capô. É ver o óleo, disse ele. É pá, a sério que vocês... Ei, está mesmo. Só faltava uma deste lado para fazer estas duas. Bem, já chega desta traquitão. Já chega disto. Eu a dizer que tinham chegado os youtubers dois, faltava um. Querida, comprei um turbulento. Já. Olha. Vim cá levantar o... O GT está ali. Pai, já tenho aceleração assinada, pá. Podes-o levar. Eu trouxe companhia. Tudo bem. Porque assim já tenho um driver para levar um dos carros. Tudo bem. Olha. Este gajo roubou-me tudo o que eu queria fazer para 2019. Tudo. Que era um carro deste. Tu basicamente roubaste-me tudo. Mas sabes que este vai ficar original para não ter toda a oportunidade. Porque é H1 para fazer uma coisa bem feita. Mas tu já inflacionaste os preços disto. Eles eram caros. Agora estão um absurdo. Agora estão um absurdo. Compre-os um todo. Podes. Vá. Arruma lá o chá se temos que ir almoçar. Isso. Estavam todos à minha espera. Todos. Não estavam nada. Está a sério? Juro. Estou me bem, meu. Hehehehe. Estás a ajudar. Estás a ajudar. Ajuda aí, Vasco. Ajuda aí. Vai. Vai. Bem-vindo aos carros da era de 80. A gente já saiu para aí às 7h30 da manhã. Não tem ideia. Só fazer 20km. Espetáculo. Não largaste a xixá ainda. Não largaste a xixá ainda. Não há broçozinha? Não. Aqui só há comida. Também era um bocado. Comez isso aqui. Não podes comer isso aqui. Não. Mas. Temos um famoso e tudo. Famoso és tu hoje. Hoje és tu. Eu não. Um Fiat. Um Fiat. Um Fiat. Um Fiat. Oh. Que personagem. Ah. Não largaste a xixá não. Não largaste a xixá não. Não largaste a xixá não. Ei a sushi uma hora destas. Ainda pensei nisso. Juro que ainda pensei nisso. Mas como estava a gravar. Esqueceu-me. Vamos à puxa. Já avisei que vai dar merda isso. Um Fiat. 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 Já temos aqui isto cheio. Está-se a compor. E o Hugo está mortinho para se fazer hoje em trigo. Eu ainda não dei uma voltinha do teu punto. Não vais dar o punto a ninguém se eu dar uma voltinha dele primeiro. Pior é só te sair a ti. Pior é só te sair a ti. Pior é só te sair a ti. Pior é que não saia. Só porque eu te aviso a tu. E a ti e ao Mustang. E a todos. E a todos. Ainda está aqui muita malta a chegar. Muita malta a chegar. Daqui vamos partir para o sorteio. Tens que pões tu? Eu não. E porém o carro novo porque é que era muito GT. Não, eu não confesso. Não varia. É de grata já tens uma. Se fosse apagar ninguém te apanhava. Olha aqui. Igual. Mesmo carro. Vamos agora para o sorteio. Vamos dar início aqui ao sorteio. Que é parte dos youtubers. Se disse youtubers calaram-se todos. Não há nenhum. Não há nenhum. O único que youtubers conhecem. O que é que estás a querer dizer companheiro? Quem estás a querer dizer? Está gravado. Está gravado. Está gravado. Está gravado. A qualidade das máquinas. E eu filmar com uma GoPro. Olha. Bate. Choca. All wheel drive. All wheel drive. All wheel drive. All wheel drive. Aqui está o público. É lá. Oh. Estás escondido. Podes vir para aqui. Podes vir para aqui. Estás escondido. Estás escondido. Estás escondido. Está aqui a tumbla. Sai daí. Está aqui a tumbla. Está aqui a tumbla. Agora vamos esperar mais um bocadinho. E já vamos ver quem é que vai ganhar. Não vai fazer compras de valor superior a 15 euros. Estão limitados. Estão lá para casa. O Fiat. Do Rio. Como é que isto se vai processar? Vai ser extraído para uma tumbla. E quais são os requisitos para a pessoa poder ficar limitada a ganhar no carro. Primeiro ponto. Essa pessoa não pode ser familiar. Trabalhar. Ou ter qualquer envolvimento com alta partes. E o segundo ponto. Essa pessoa não pode ter efetuado a devolução do produto. Ou seja. As pessoas compraram por exemplo uma bateria. Ficaram com a bateria. O propósito está cá dentro. Se compraram uma bateria. E nos primeiros 14 dias. E efetuaram a devolução do produto. Que é um direito que vos assiste. Enquanto consumidores de uma loja online. Nesse sentido. Ao efetuarem a devolução do produto. Esse cupão ficou inválido. Como nós temos 52 mil cupões dentro da tumbla. É impossível para nós contar os 150 ou 180 pessoas que fizeram essa devolução. E temos que andar aqui manualmente a mexer a tumbla. Não fizemos. Dentro da tumbla estão todos os cupões. Júri. Tu vai na missa. Não guardas a tumbla. Eu posso partir a tumbla? Não. Está aí. Bem vamos lá. Isso agora. Será que está aqui quem vai ficar com ela? Sou eu. Não. É. 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 18716. É meu. É meu. É. 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 Pertence a quem? Ok, ok, ok. Vamos começar por partes. E o prémio vai para... Primeiro vamos ver aqui a localidade. Eu acho que vai para o Norte. Para o Norte! Para o Norte! Para o Norte! Para a Sousela Lousada! Lousada! Então não está aqui de certeza! O prémio vai para... Vamos levá-lo! Queres levar para cima? Lousada! O feliz contemplado... O feliz contemplado chama-se Jorge Daniel Teixeira Carvalho e no dia 23 de 8 de 2018 comprou uma bateria na Autoparts e teve direito ao cupão vencedor! Jorge? Jorge Daniel Teixeira Carvalho da Lousada! Vai ali ao livestream dizer quem é que foi o vencedor! Toma cupão! Toma cupão! Toma cupão! O que é que está aqui? Ok, para que estudo! Jorge... Jorge... Vai! Agora querem um... Um O! Bem, agora sim acabou o sorteio do pão de GT Olha, pertence a quem te peça mais uma vez Não, 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 não Não, não, não Jorge, Daniel, Jorge, Daniel Então Jorge Daniel, Teixeira Carvalho Anda a buscar o pão de GT porque não estás aqui Ok Acabou, malta Pois há de cumprimento ao documento do Ministério da Administração Interna Cumpre-nos a informar que o fisco contemplado vai ser noticiado por toda a internet Com a ajuda dos nossos youtubers Nós vamos contactá-lo diretamente Porque temos os contactos que não vamos divulgar agora aqui publicamente Mas temos os e-mails e temos a morada de ver entrega e comenda Vamos contactar o proprietário E o mesmo tem 30 dias a partir da data de hoje Para nas instalações da Autopartezinha Osivelas O ceder ao voluntamento do prémio É óbvio, quando esse prémio for entregue Faremos vídeo No vídeo E será também público nas redes sociais Isso mesmo Ainda daqueles que acompanharam o sorteio das 2018 Nem querem saber o que é que a gente vai mexer aqui em 2019 É que nem eu sei É que nem eu sei Malta Obrigadão Agora um gás Gás Obrigado pessoal Vamos ligar para o proprietário Para o novo Para o fuliste contemporâneo do Bom Joutinho Vamos ver se ele atende Eu vou pôr isto em alta Eu vou pôr o telefone aqui em alta voz Não, não, peraí Se fosse os vão-me a ligar O homem pensava que era o goxa Eu vou pôr isto em alta voz Vamos tentar Se esteja ao nível Nunca pôr-te aqui Mas vamos tentar Diga que ganhou um ponto GT Num sorteio Se sabia que estava habilitado Poderia não saber Vamos lá Vamos lá Jorge Jorge Eu conheço-me a rir Primeiro te chamo de Jorge 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 Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Com dois S1 Jorge Que silêncio Sim boa tarde Sim boa tarde Eu estou a ligar em Através da Autopart Você fez uma encomenda de Autopart Uma bateria No dia 23 de? Agosto Agosto Deste dia não fez? Uma bateria Não se lembra de encomendar uma bateria Na Autopart Pronto Neste caso ao encomendar aquela bateria Que nós temos os detalhes na nossa base de dados Tendo direito ao concurso de uma entrega de um ponto GT Você não sabe disso? Não, 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 não Já me tem traçado num ponto GT Obrigado Se não quiser de graça eu fico com ele Não há problema Agora eu estou a falar muito a sério Aliás Eu estou a filmar de momento Para Autopart E você fez uma encomenda de Autopart Qual é o número do... 18.000 18.000 18.716 18.716 O cupom número 18.716 E você ganhou um ponto GT Não estou a brincar aliás Você pode ligar diretamente para Autopart E confirmar Aliás se for ao YouTube está em direto Se você for ao YouTube agora de momento está em direto Prontos Agora eu vou passar ao responsável que lhe diz os detalhes todos O meu nome é PJC E faz favor de subscrever-te a mim Vou passar ao responsável Muito obrigado e bom dia Bom fim de semana O seu fim de semana vai ser melhor que o meu Não se preocupe Estou muito boa tarde Estou boa tarde Estou boa tarde Estou boa tarde Meu nome é João Cruz Estou liguei em representação da Autopart Nós realizámos durante este ano um sorteio Estamos a adquirir O Parque do Cervar Nas instalações da Junta de Treguesia de Odivelos E durante este ano nós estávamos a sortear um cargo de um Youtuber Que era o que deu todos aqui Do Youtuber Do Youtuber Yuri Francês Foi a extração Foi hoje Dia 8 de dezembro E o senhor quando fez a sua compra ficou abritado E portanto é o feliz contemplado Da viatura do Yuri Francês Neste momento está em direto no Youtube No canal Yuri Francês Portanto se for à internet E for até ao canal Poderá ver que está em direto Esta chamada está a ser realizada em direto para si E o senhor é o feliz contemplado da viatura Nós vamos entrar em contacto consigo agora na próxima segunda-feira Através dos nomes por e-mail Para depois agendarmos consigo a entrega da viatura Terá que levantar nas nossas instalações Desvantar até cá abaixo Para levantar a viatura que é o feliz contemplado Está bom? Já não vejo assim um grande entusiasmo da sua parte Para que é que eu vou ganhar o carro? Não, não é partido É real Aliás, as pessoas todas que estão aqui a assistir podem confirmar Isto é real ou não é? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Aqui uma satira pessoa que acabaram de confirmar Olha, foi um prazer Entraremos em contacto na segunda-feira Para o próximo e-mail que tem o senhor registro Com os trâmites em respas Terá que assinar o formulário E agendar a entrega da viatura Aqui nas nossas instalações Está bem? Olha, foi um prazer falar assim Comprar-me-se E não é que saiu Uma pessoa que não sabia que ganhava um carro Olha Sem saber ler e escrever ganhou um .gt Só é que é Vai mal da gás